Boa noite, galera. Marcão da Ferra novamente, estamos juntos. Muito obrigado aí por aqueles que estão inscritos no canal. Valeu pelas mais de 65 mil, quase 65 mil visualizações do último vídeo. Estamos juntos. Como o atleta em questão não respondeu, estamos preparando um... Parabéns, Corinthians, para ele nos conhecer. Nos aguarde pela semana. Vamos falar um pouco de clássico, né? Empatamos com São Paulo. As últimas 11 partidas do Prêmio Oeste foram 5 vitórias do Corinthians. Duas vitórias do São Paulo e agora o quarto empate. Bom, o time provou que se propor o jogo e partisse para a segunda de São Paulo, com certeza teria conseguido o melhor pela carta. Depois tomou o gol durante 10, 15 minutos. O Corinthians atacou, fez o gol de empate, marcou o gol da vitória de forma completamente equivocada, anulado pelo juiz, que deveria ter expulso o Elton Ney na volta sobre o Léo Javá. Quando o Léo Elton Ney foi expulso no final do jogo, realmente foi uma forma equivocada. Não foi falta para ser expulso. Mas ele tentou compensar o erro lá no meio do ciclo do tempo, né? Que não adianta nada. Bom, Maicon querendo bater asa. Maicon, quem é você, Maicon? Vem aí, largado do Porto. Deu sorte para jogar ele em São Paulo. O jogador que foi contratado para o seu lugar chama-se Felipe. Você não sabe quem é? É que você é campeão brasileira em 2015 e está sendo gostado com o Real Madrid por 60 milhões de euros. Quanto vale o seu passe? E falar que jogadores usam internet para falar besteira, que nem vão jogar, se relacionando ao casinho. E o que a sua mulher falou na final da Flávia Cup? Sua bunda deve ter inveja da sua boca, né? Porque como sai merda daí, né? Mas vindo de você também, dá para se esperar muita coisa, né? Você e a sua mente, sua capacitação funcional cerebral é muito parecida com o Felipe Melo. Aqui também não respondeu o nosso vídeo, talvez não responda. Mas estamos preparando algo legal para ele. Uma apresentação para ele. Mas vamos deixar o Felipe Melo de canto, que nem... Isso aí é outro aqui. Vamos falar de Corinthians, outra coisa grande. Então vamos lá. Então, Carrilho. Taticamente a defesa está ótima. A última linha de quatro, de quatro jogadores, realmente, é muito difícil de se passar. Você sempre trabalhou essa linha de defesa quando o Tite era técnico. Só que, meu amigo, precisa atacar. Mas a gente está só não sofrer gols. Tem que se fazer também. Jogo. Está começando a entrar em ritmo de jogo. Começando a ser centroavante. Começando a fazer o pivô de forma correta. O Jackson ainda não está em ritmo de jogo. Eu acho que o Jackson ainda precisa de umas dez partidas aí para ficar legal. O Rodriguinho não está numa fase legal. Nunca fui fã do Rodriguinho, difícil de passagem. Eu entraria hoje com o Gabriel como número um. E esses quatro jogadores no meio de campo, joga 4-1-4-1. Eu entraria com o Marcial para ajudar o Michael, desculpe, o Gabriel. Michael fazendo a função que era do Renato Augusto. Está ok? Pedrinho, mais solto para ajudar ali na frente. Voltando para recomprar a defesa quando necessário. E o Jackson sendo o maestro do time, nesse momento o jogo seria o centroavante. Essa é a minha opinião. Está ok? Mas podem deixar a opinião de vocês, fiel. Então galera, vamos se inscrever aí no nosso canal. Vamos nos fortalecer. Estamos preparando algo extremamente especial. E se o último vídeo ser mais de quase 65 mil visualizações, nós vamos bater mais de 100 mil na próxima. Nos aguarde no severão. Fica um forte abraço. Obrigado a todos. Quero deixar um abraço para ver a guarda dos gaviões. Como é o meu mais um aniversário. E aqueles que estão chegando aos gaviões, que são mais de 77 mil associados, aprendam com a velha guarda. Forte abraço para a galera aí da Fiel, da Bolívia. Tive o prazer de conhecer. Estamos juntos. Galera do Reino Unido, Estados Unidos e Japão também que estão curtindo o nosso canal. Nos mandando mensagem. Aqui a Fiel torcida em qualquer canto do mundo. A Fiel tem mundial. Só vou dizer isso. E vai, Corinthians. Forte abraço. Estamos juntos. E se inscrevam no canal, galera. Compartidem nossos vídeos. Conto com vocês. E vai, Corinthians.